Bom dia, gurizada! Estamos aqui já se preparando para seguir viagem. Estou mostrando aqui os barcos todos perfilados. E vamos... em seguida já vamos se organizar. Estão vendo o tempo aí? Está meio nublado, mas já está... Aqui eu vou mostrar para vocês que já tem um sol abrindo. Olha ali o sol. Está ali. Então, em seguida, daqui um pouco já vai ficar bom. Tá? Vamos... conforme for o andamento eu aviso vocês. Falou! Estou valorizada, estamos aqui fazendo a nossa pesca e vamos... Vamos começar o trabalho. Minha já está um nágrima. E vamos ver aqui o que é que vai... o que é que vai vir. O arco está agitado, a um vento é meio... Água suja, acho que vai ser ruim. Vamos ver se parar melhor. Um pouco, vamos ver como é que vai ser. Ai, gurizada! Fugimos da chuva, que deu tempo, acho. Vamos ver se pega o fogo lá. Larga, meu. Olha o que está garantindo, olha. Caramba, garantiu. Virou numa milicada aí, olha só, né? Virou, virou. Só milico aí, olha, é, velho. Milico a onda, meu. Mas olha aí, eu me fico com ele. Eu pareço um rambo. Isso aí é ano e ano de chuva no mundo. Olha aqui a cabeça, compadre. Puta merda! Olha lá, atorou a cabeça, bicho, olha. Vai, atorou a cabeça, velho. Você tem medo da cabeça? A melhor. A melhor. A cabeça é a cabeça, a cabeça. Não volta na cabeça. A gente está indo, não. A piada é minha, eu vou assar a gente que eu quero. Ah, ah, ah. Tá bom para tomar a cabeça. Depois que passa a cabeça, não dói mais, ô. Sim, é, chega, ele é todo justo, tá? Caramba, isso aí é forte. Está fofando? Por aqui, tu cortou fora a cabeça? Não, é, porque tu cortava. Não tem uns corks, não. Não tem que cortar fora. E aí pegão, salva a pátria, Thiago. A verdade é meu, né Thiago? Cara, tô... Fácil, gente. Tem fio isso aqui? Aham. Fio, cara. Fio, cara. Fio, cara. Fio, cara. Fio, cara. Fio, cara, tá vendo? Fio. Fio, cara. Fio, cara. Fio, cara. Olha, Verani. O pintado do falco. Por exato, lembra da vez passada que nós chegamos e disseram o bar, não estão pegando nada. Nós deixamos para nós. O pintado do falco está um bom, porque ele fez com o peixe. Por que tu não soltou essa piaba? Não, eu não sei porque não soltou. Eu ia soltar o falcifique que ela é boa. A primeira sempre tem que ficar. Ei, a única, a primeira piaba. Eu ia soltar que era o muçulma e engoleu o muçulma. Soltou o muçulma? Precisa, cara. O que é o muçulma? 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 O muçulma? Tinha que me prender! Não tem! Não tem como soltar! Vem aqui! Vem aqui, ó! Vem cá, vamo! Vem cá, vamo! Vem lá na guela! O que inventou ali e não teve jadeza lá? O que já estava morto? O muçulma já estava morto! Já estava aí da cirurgia! Vem cá! Mas bota na outra! Ah, vai botar na outra! A gente só tapeava grande! Se pegar um quero, eu quero! Porque o peixe fica fruto! Olha, olha como mudou! Hã? Mas é assim! É para dar peixe de tarde! Parando o vento já melhora, né? Ah, tá louco! O vento atrapalha! A minha proposta é pegar um... O vento... Além de você pescar, ele é o peixe também não dá! Aí, ó! Vamos tirar uma foto aí, ó! Faz só! Corre ali a porta aí, ó! Manha confessa aí! Não querem que eu pegg lá o pintado?! Corre ali a porta, ó! Podemos buscar aquele pintar pra lá mostrar! Ei! Pegar o pintado eu vou botar na foto! Puxa! É o som... Vou tirar aqui, ó! A gente, você ajeitou o tempo. Você ajeitou para vir mais chuva. Capaz, não é? Bem mais. Hoje o dia... Não, cara, hoje o dia vai ser assim. Não, não, a pancada era meio-dia, nós olhamos ali. Já a pancada era meio-dia, bem mais. Mas a pancada era meio-dia, bem mais ainda estima. Mas a pancada era do outro. Esses dois anos antes do período depois... A gente se lupa ver que o Flamengo e o Flamengo pudesse. A gente se lupa ver mais um pouco do outro dia. O parque é um barique, a trip. Ah, não tem que ter pedido, não é tão bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.